Estamos inaugurando agora duas praças no município de Campestre. Uma no valor de 200 mil e outra no valor de 300 mil. Quero parabenizar a gestão do prefeito Pino por ter dado continuidade a essas obras de tamanha importância para o município de Campestre. É de grande importância para a gente hoje aqui ter uma praça, uma área de lazer, onde o pessoal vai visitar, né? É uma praça que a década estava aí parada e a gente concluiu agora com todos os esforços e a ajuda do ministro Marcos Beltrão. Não só eu, mas todo o povo de Campestre está muito feliz, muito feliz, muito satisfeito. Estamos muito alegres mesmo com essa praça. Tem um espaço para jogar dominó nos aposentados da cidade, as crianças, tem um lugar para andar de triciclo. E também estamos anunciando um empenho no valor de 390 mil para que o prefeito possa construir mais uma praça para que Campestre tenha uma qualidade de vida ainda melhor para os seus moradores e também para os seus visitantes.